E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje está pra vocês mais um gameplay em Dragon Balls do Dokkan Battle E hoje galera, vou aqui mostrar pra vocês o LR do Vegeta Osaru Um dos novos LR da parte 2 do sétimo aniversário Que felizmente consegui obter pra quem acompanhou o meu último vídeo de Somos View E aí que eu peguei o personagem O que foi bem curioso, porque é a primeira vez de um aniversário que eu consigo pegar algum LR da parte 2 O que é bem curioso E no caso de Civil Vegeta, o que eu acho interessante é que ele é um personagem bem voltado pra ser mais focado na defesa Especialmente ele tem o efeito dele ter a guarda ativa Ou seja, ele tem um buff de poder ter basicamente uma defesa em vantagem contra qualquer tipo do jogo O que é bem legal Eu até acho, testando um pouco em Civil Vegeta, que ele poderia ser um pouquinho melhor na parte de defesa Mas não é uma coisa ruim Ele é um personagem líder skilled em Human Deeds e Giant Ape Power Duas categorias já existentes aí no jogo Que no caso ele dá um buff de líder um pouquinho menor Então dá pra montar outras equipes mais interessantes sem ele ser o líder Ele tem um possível até ok, vamos dizer, de modo geral Achei legal que quando você tá enfrentando um Goku Ele vai já ativar a animação de entrada Assim como aconteceu com os Blue Boys, né Ou melhor, God Boys e Super Saiyan 4 Os dois LR da parte 2, eles também tem a animação de entrada Então se tiver um Goku, o Vegeta ativa também a sua animação Ele também ganha um buff a mais com essa condição Sendo que no caso ele vai receber mais 3 de Ki e mais 60% de ataque até o fim da batalha E aí depois ele vai começar a receber mais buffs em certas condições O que é bem legal Ele já ganha mais 100% de ataque e defesa por padrão na passiva dele E ele também ganha mais um adicional de 60% de defesa Se ele já vai fazendo outro ataque, aquele ataque de 18 Ki Então basicamente dá pra ver que ele recebe vários buffs em várias condições diferentes O que é bem legal E também ele até fala que se a guarda dele for ativada durante a batalha Ou seja, ele receber um ataque antes Ele ganha até um bônus de mais 3 de Ki e mais 30% de ataque Então ele até aqui é um personagem interessante Que dá pra ver que ele também é pra ser utilizado como o primeiro espacinho Pra ele tomar esse dano, pra ficar um pouquinho mais forte, pra causar mais dano E também ele tem a questão da transformação pra forma Osaru Como vocês podem ver aqui é logo atrás da arte dele Que ele pode virar para o Osaru em si Que é uma transformação temporária que eu acho que dura 1 ou 2 turnos Que no caso só pode ativar se você estiver com 40% da sua vida ou menos É uma condição um pouquinho mais complicada Mas eu acho que ele vai precisar utilizar essa transformação A forma Osaru nunca é tão interessante Quando é uma questão pessoal Claro que acaba sendo legal porque você consegue evitar alguns turnos de você tomar dano Mas não acho que é uma coisa tão boa Mas de qualquer forma é interessante como que ele funciona Só acho que realmente eu acho que a defesa poderia ser melhor Pra eu jogar com esse Vegeta eu vou utilizar uma equipe voltada ao Mad Vegeta Porque felizmente a Leader Skill desse Mad Vegeta de 200% O Vegeta LR ele consegue entrar nessa categoria O que acaba sendo muito bom Pra ele poder receber já um buff maior né Acho que foi mais interessante utilizar o Mad Vegeta Do que utilizar o próprio Vegeta LR como Leader Que a Leader Skill é um pouquinho mais baixa né De 150% Então não acho ele tão legal Então eu fiz essa pequena mistureba O parceiro aí ideal dele vai ser esse Vegeta Que tem já um Easy A Então eles vão compartilhar boa parte dos links O que eu acho bem interessante Então bora aí começar e vamos testar um pouquinho aí esse Vegeta Osaru No evento lendário do Goku Certo galera vamos aqui começar a gameplay Começamos perfeitamente aí com a rotação que eu queria Deixar os dois Vegitas aí da saga Saiyajin juntos Porque eles vão compartilhar boa parte dos links que vocês podem ver Vão compartilhar consideravelmente bem E aí vamos deixar com tudo Bom que ele já vai receber um bom dano aqui logo de cara Já recebeu aqui o buff adicional E olha só ele já alcançou 6 milhões logo na primeira tentativa aqui com a gente O que é muito bom né Ele recebeu o 30% adicional porque ele tomou um ataque antes A pena que ele não tem mais chance de causar ataque crítico Não tem chance de causar adicional O que eu acho que seria muito bom para esse Vegeta O que eu acho que senti falta né Eles quiseram focar bastante na defesa Mas deixaram um pouco de lado a parte ofensiva Que como vocês podem ver Até a parte ofensiva ela é muito boa Ela é até que é bem funcional Então eu acho que poderão estar investindo um pouquinho Colocar uma chance dele causar crítico Uma chance dele causar adicional Aí só faltou isso também Eu acho que ficaria perfeito Mas ainda assim ele é um card bem decente Eu só acho que seria legal testar depois O evento do Red Zone Que muito em breve deve ter aí A parte 3 com as fases finais Que são bem difíceis de modo geral né Mas acho que seria melhor utilizar O evento lendário do Goku Porque com esse evento Como a gente sabe que vai ter um Goku Logo de cara A gente já vai ativar a passiva dele Ter mais 3 de Ki E mais 30% Não 60% de ataque adicional Ataque e defesa adicional Até o fim da batalha Então eu acho que foi o ideal a se fazer Porque aí pelo menos fica mais tranquilo Que ele vai receber toda a sua passiva completa né Claro que hoje em dia A gente pode até comparar né Pra quem já é mais veterano do Dokkan Já dá pra perceber que esse evento Ele já fica muito mais de boa É claro que acho que o evento lendário do Vegeta E o GT Podem ser um pouquinho mais difíceis né Mas de todos eles Isso aqui se tornou bem facinho né Várias equipes conseguem passar facilmente Mas pra um teste Acaba sendo interessante Bom deixa eu ver aqui Aqui vai dar pra pegar todo o Ki Que é muito bom Perfeito E vou também aqui deixar assim Provavelmente né Porque eu quero ver Como que ele vai lidar Na batalha final Que é contra o Shin superior né A gente sabe que o Shin superior É tipo inch Que é justamente o tipo Que esse Vegeta tem desvantagem Aí vai ser legal a gente ver O dano que ele vai aguentar Com a guarda ativa Ó 6.2 milhões Muito bom E pior que assim Comparando com o Goku Realmente o Goku Kaioken LR Ele é Bem um pouco Um pouco melhor que esse Vegeta né Se for comparar Especialmente que esse Goku O Goku ele consegue estacar Infinitamente ataque Então ele acaba sendo mais potente Eu até queria muito Pegar esse Goku Kaioken Mas infelizmente Não tive sucesso Quem sabe mais pra frente Eu posso tentar Ou sei lá Alguma outra Legendary Sumo Eu sei que tem a questão Das moedas douradas Que até felizmente Eu consegui alcançar As 500 moedas Que eu fiz mais algumas Sumos Mas também não tive sucesso No Goku Kaioken Mas felizmente O que eu achei muito bom É que eu consegui obter O que eu queria Das 500 coins Que foi algo que demorou Bom tempo Assim Anos Por assim dizer Eu não sei quando que lançou Esse recurso das moedas Mas desde que lançou Eu queria muito Juntar as 500 coins E agora eu estou segurando Que eu não tenho ainda Um LR que eu quero Pegar Na hora de eu querer pegar O LR do Goku God Com o Hit Que ainda quero Ter uma esperança De conseguir naquele Ticket de 77 Que dá 3 LRs garantidos Mas eu estava pensando Em guardar Para os LRs Que já chegaram Na versão japonesa Como é o caso Do Frieza Dourado Os Amasso Fusão Eu queria segurar Para essa galera Porque eles são muito poderosos Especialmente os Amasso Que é um LR Que quando eu vi Eu gostei muito E obviamente eu quero Muito obter ele Claro que a partir do global A gente vai ver Só no final do ano Provavelmente Infelizmente Mas eu gostaria muito De ter a chance De obter esse LR Então se eu não conseguir Pegar ele em Summons Eu vou tentar com certeza Pegar ele futuramente Com as Coins Então eu vou guardar Por um bom tempo Com certeza Porque a Juvai vai valer A pena no fim das contas Claro que assim Eu estava até pensando Fazer uma coisa meio doida De talvez pular O banner principal Dessa celebração Que na versão japonesa É conhecida como Celebração Tanabata Que veio O Vegeta E Trang's LR Eu estava precisando E pular esse LR Para pegar os Amassos Eu sei que é meio Doideira Porque com certeza O banner do Canfesh É muito melhor Que o Legendary Summon Só que eu estava Achando que seria Um pouquinho melhor Assim eu focar Nesse caso É uma questão pessoal Mas eu vou pensar bastante Claro que eu não quero Pular completamente Mas eu queria investir Mais minhas Dragonstones Nos Amassos Para ver se eu consigo Pegar o personagem Mas até lá Vai ter um bom tempo Querendo ou não Eu vou ter que ver Como que vai ficar Minhas Dragonstones Até o final do ano Porque ainda tem A celebração Dragon Ball Heroes Então é uma celebração Que eu sempre gosto De gastar um pouco De Dragonstones Especialmente o banner É sempre bem divertido Porque tem uma garantia Que você vai ganhar Um dos novos Um feature Dragon Ball Heroes Então sempre acho interessante Investir nesse banner Mas vamos ver Vamos ver De todo modo Como vocês estão vendo Aqui na partida Conforme está indo O Vedita Ele está se destacando Muito bem Está indo super bem Na parte ofensiva Defensiva Então até que ele tem Um bom equilíbrio Nessas duas etapas Mas ainda dá para ver Que a parte defensiva É o destaque dele Porque ofensivamente Não tem essa coisa De adicional De crítico Realmente dependeria Conseguir mais algumas Cópias dele Para a gente conseguir De boa Então é o que é uma pena É uma pena que Precisa ter umas cópias Para ele poder fazer Mais algumas coisas Além da passiva dele Eu acho uma pena isso Mas de todo modo Estou gostando bastante Claro que assim Se eu for se comparar Entre os dois Com certeza eu gostaria Muito mais do Vedita Do Vedita Desculpa Do Goku Kaioken Do que o Vedita Mas com certeza eu aceito Esse Vedita Especialmente porque É um LR novo Até fiquei impressionado Porque a Shinasuma Que eu fiz Foi o que? Três LR no total Então foi bem interessante A quantidade de LRs Que deu para ganhar Nesse vídeo E eu não estava com muita Esperança de ganhar Nenhum dos dois Na verdade Então foi realmente Bem curioso Agora assim Como você está vendo Está indo super rápido Na Batara Felizmente Que o evento lendário Do Goku Está super de boa Aqui A rotação já foi E vem muito bem As duas rotações Que eu queria Para essa gameplay Então não se preocupar Muito nesse caso E agora é só seguir Eu só quero ver Como vai ficar na etapa final Quando eu chegar Nas duas fases Do Shinzo Superior Tanto o presságio Como também O completo Também Então vamos lá Bom agora Acho eu que nessa rotação Deve finalizar Espero eu né Vamos ver se vai dar Tudo certo Mas até então Eu estou gostando Bastante desse Vegeta Até quero ver Depois se eu testo Em outras equipes Ver outras opções De Super Battle Road Não sei se vai ter O Super Battle Road Do Inhuman Deeds Que é uma das categorias Que esse Vegeta é novo Ele é líder Se tivesse Eu utilizaria ele Com certeza como líder Apesar que também Tem o LR do Vegeta e Nappa Que também Ele é um ótimo parceiro Para esse Vegeta principal Aqui que dá Essa gameplay É só eu não coloquei Nessa equipe Que eu acho que não iria Funcionar muito bem E tinha outras alternativas Eu não gostei muito De montar Mas ele acabaria Sendo o parceiro Perfeito por causa dos links Mas fazer o que né Paciência Tá agora aqui Só espero que Não dê muito dano No Vegeta normal Aqui o PHY O Physical Tenho um pouco de medo Porque ele está em desvantagem Eu sei que ele estaca A defesa e tudo mais Só que Aí sempre fica o perigo né Se ele fizer Super Ataque No Vegeta Seria melhor Master Não foi o caso Infelizmente Mas tudo bem E assim Eu acho que com essa gameplay Vai ser muito difícil A gente conseguir utilizar A forma Osaru Eu acho que vai ser muito difícil Tem que ter um evento Um pouco mais difícil E tal A menos que a gente consiga Sofrer um Super Uma hora ou outra Mas eu também queria segurar A forma Osaru Para a batalha final Mas assim Eu não sou muito fã Nessa forma Osaru Eu acho que eles poderam até Fazer um Refinar né Ou melhorar O sistema dessa transformação Porque eu acho ela Muito Super Simples né É meio que similar Com as transformações Rage Que são aquelas transformações Que são tudo temporária Que vão basicamente Anular todo o dano Só que Elas duram só por um pouquinho né Seria legal se eles mudassem o sistema Ou tivessem mais de uma vez Para ativar Porque alguns cards Osaru Eles tem essa coisa De ativar mais de uma vez Esse LR não É só uma vez É uma única vez Que você consegue ativar Então não sei né Ou se fosse só uma animação normal Também Poderia ser o caso É uma outra vez Que eu tenho ativado também Mas Ok Deixa eu ver aqui Nossa aqui eu não vou fazer Quase nenhum Super Ataque direito Mas vamos Tudo bem Não tem problema Bom Deixa assim mesmo Eu só acho Não sei Agora eu fui pensando Se seria legal ele fazer Um Super Ataque aqui ou não Seria bom Se o Goku fizer algum Super Ataque Eu acho que seria bom Para a gente Sofrer um daninho Porque até agora A gente passou super liso né Os eventos Não teve nenhum problema A gente está indo muito de boa Nesse evento lendário Para ver o quão bom Estão tancando essa galera Mas seria bom Para a gente conseguir utilizar A forma usada Mas acho difícil Acho muito difícil Esse Goku aqui Nossa eu me impressiono Cara o quão bom ele é Ele é um dos meus cards Doocan Fest favorito Assim sem ser de LR Eu gosto muito desse card Ele é muito bom Queria até ter mais cópias dele Só que eu não sei Quando que ele pode voltar né Também não queria gastar ainda Minhas coins vermelhas Eu queria segurar minhas coins vermelhas Para os LRs do próprio aniversário A de agora Para quando eles voltarem Também no final do ano Para comprar mais cópias Eu pensei nisso né Mas vou pensar no caso Aí no fim Eu pelo menos não vi Nenhuma vez O instinto super opressal De fazer um super ataque Vamos ver se nessa última batalha Antes de a gente ir para o completo Quem sabe ele faz um super Seria muito bom hein Se bem que até seria melhor Se tivesse trocado Já do Vegeta Physical tomar o dano né Não pensei nisso Mas tudo bem Tá ele não fez É ele não fez nenhum super Tudo bem Não tem problema Bom que pelo menos Agora que eu vi Como ele está com o ataque de 18 ki Ele tem uma tela de KO O que é muito bom Vou ativar agora ó Aí ó A gente não conseguiu ver ainda né Muito bom Bem legalzinho Tipo uma tela bem simples Mas bem legalzinho De modo geral Bom beleza Agora que o bicho vai pegar O que vai ser mais interessante Eu quero ver Quanto que ele vai tancar Né Esse vai ser o foco principal Agora nessa etapa da gameplay Será que eu toco para o Goku? Eu acho que eu vou arriscar Para o Goku Para ele ter vantagem de tipo Tá Aqui eu não consigo fazer nenhum super Então Vou deixar aqui de lado E aqui Vou deixar aqui o Goku e Vegeta Assim Beleza Tá Aqui eu acho que também Não tem nenhum grande problema Se bem Ah perfeito Queria tomar super Eu acho que esse Goku Não vai tancar tanto assim Porque Ele No caso Ele precisava buildar um pouquinho A passiva para dar certo Mas ainda assim Chegar em 40% Da vida É bem difícil Em certos casos É uma condição bem restrita É assim né É claro que fica uma condição Bem de extremo né Você precisa realmente Estar em uma condição Bem complicado Mas Não tem problema Eu acho que Não usar a forma o Zaro Dessa vez Acho que não tem nenhum problema Nossa Olha esse Goku Como ele vai E olha que eu nem consegui Transformar ele em super Pressagem 3 né Porque eu também preciso perder Um pouco de vida Para poder Transformá-lo né Então Caramba né Mas ok Acho que isso vai passar Sem evento Sem evento não Sem item De boaça Esse evento Então tranquilo Mas vamos esperar Essa rotação terminar Porque eu quero ver Mais a parte do O Vegeta Zaro E ver o quanto Ele pode aguentar Até eu gostaria De ver O Goku E se superior Fazer um super No Vegeta Zaro Eu acho que seria legal Para a gente ver O quanto ele poderia resistir Ok Esquivou Tranquilo Tá Bom Vamos deixar Assim Vai lá Vegeta Zaro Vai tomar todo o dano De propósito Vai lá Ele vai ficar aqui E esse Vegeta Vou deixar ele pegar Esses Orbs roxos Pronto Vamos ver Fazer um super Goku Vamos lá Bom Então nesse ataque normal Nem se preocupar Ele defende Normalmente Não é diferença Claro que em questão de dano Nossa ele esquivou Claro que em questão de dano Ele não vai dar tanto dano agora Por causa da desvantagem Mas infelizmente Ele não fez um super nele Infelizmente Mas que pena Rapaz O Goku tá esquivando agora Eu sei que Tem hora que ele Acaba realmente bem inchado Meu Deus Ele esquivou Sua rotação inteira Por completo Caramba Realmente não tava esperando por isso Mas ok O que acaba sendo Até um pouco bom Porque pelo menos A gente faz Essa galera Tomar mais dano Eu nem vou transformar o Goku Em Super Saiyan 3 Eu vou deixar Porque se eu colocar em Super Saiyan 3 Ele vai explodir o evento Por causa das adicionais Então Eu acho que eu não vou Eu vou deixar ele aqui de lado Esse Goku Vai tomar dano Se possível Será muito bom Não esquiva dessa vez O Instinto Superior Beleza Mas assim De modo geral Já deu pra ver muito bem Como que esse Vegeta funciona Eu pensava que eu gostei muito Claro que agora O que falta é focar Em farmar os links dele É bem importante agora No caso Ele tá meio que na metade Do percurso Tipo Alguns links estão 3 Boa parte tá entre 4 e 5 Então ainda vai demorar um pouquinho Mas Logo mais tá aí Ok Nossa Até agora Ele não fez nenhum Super Agora Ele preferiu no Goten Trank Seria uma boa Que não é um card tão bom Eu até ganhei uma cópia deles E até foquei total em adicional Acho que foi o mais interessante Mas Se eles tomarem um Super Nossa Ele fez mais um Pior que ele mesmo sendo um card Mais ou menos Ele até tem Uma funcionalidade interessante Mas vamos ver se ele toma Um Super Não? Não tomou Caramba Tá difícil Mas tudo bem Tá Acho que aqui vai ficar Interessante também Tamo quase acabando já o evento Felizmente Mas já dá pra ver Basicamente tudo A gente conseguiu ver do Vegeta De principal Só falta realmente tomar um Super Do Goku e Shin Superior Mas assim De resto Já deu pra ver muito bem Como que ele funciona E agora Deu pra ver o potencial máximo Dele em 55% De 6.2 milhões de dano Ah já tá muito bom Deu um daninho ok Infelizmente por causa da desvantagem Mas Perfeito Vamos lá Vegeta Aproveita pra finalizar aqui o evento Será que ele consegue? É só não deu adicional Infelizmente Ah Ele fez Super nele Caramba Porque aqui ele vai tankar de boa Que pena Eu queria muito que eles Fizessem Super No Osaru Pra gente ver a defesa Mas ok Acho que Eu acho ainda que a gente não consegue matar Eu acho o Fatal ainda um pouquinho A menos que ele conseguiu fazer uns adicionais Vamos ver Ah não teve nem adicional Tá bom Beleza Bom Infelizmente Bom galera Então infelizmente não conseguimos aí Testar a forma Osaru Que é uma pena Mas Era de se esperar Porque é uma condição super restrito Mas de todo modo Tá perfeito Vamos finalizar aqui A batalha E Eu acho que eu vou finalizar dessa vez Deixa eu finalizar com o Active Skill Aqui do Mad Visita Vai Eu usei poucas vezes Depois que eu fiz a gameplay dele Então eu vou usar mais uma vez Porque é sempre um É uma animação bem feitinha Eu gostei bastante dessa Active Skill Só faltou a parte dele virar totalmente de pedra Só faltou isso Mas de resto Ficou muito bem feito Cara Muito legal Então vamos finalizar com isso E concluindo A base é que a Ativista Osaru Ele é um personagem ótimo Só acho que a defesa poderia ser um pouquinho maior Mas ainda assim É um personagem Que ficou decente Acho que pra uma parte 2 De Um aniversário Funcionou bem Mas o destaque Com certeza fica para o Goku Kaioken Mas agora galera O que eu acho de vocês Comentem aí o que vocês acharam Desse Vegeta Osaru Ou o que vocês acharam Do Goku Kaioken Comentem aí E caso você não estiver inscrito aqui no canal Se inscreva Se você quiser conferir mais novidades Notícias e gameplays Voltado a Joias Dragon Ball Se você não gosta do console Ou joias do baile É isso galera Valeu E até O próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON